Pouco barulho, puto Já és MC, puto Vais aos concertos do Dilema, puto As letras foram escritas por ti, puto Esta carta foi enviada do seu mundo para dar sorte Já deu a volta ao mundo e hoje está na tua voz Envia pelo correio, mas não envias com dinheiro Senão terás 24 horas por dia de azar o ano inteiro De madrugada, irás receber um pacote em casa Não o abras, senta-te primeiro, acende um vaiva Relaxa, conserva a chama Abre o pacote, é uma casseta, tua mãe viu Esconde e disfarça, sofre para o teu quarto Vai puto, rápido, pega no empolvo e fecha a porta à chave Avise-se, é necessário, o dicionário Caso contrário, o esgotamento é prematuro Concentra-te, se não consegues, espera, não faz mal Imagina esta cassete como um capacete virtual Tu és capaz, rapaz Põe a fita no aparelho, agora deita-te e aguarda Acende mais um vaiva no teu quarto À tua volta cinco hologramas Siluetas que saem das paredes como fantasmas O teu espírito levanta-se E mistura-se com as cinco figuras Que se movem com o fumo Não te assustes fruto Vê o teu reflexo no espelho Observa como vês tudo mais índio O teu espírito regressa de novo ao teu corpo O som é inimigo do teu sonho Não pense que foi um sonho Olha para o aparelho, está ligado Não me sentes nenhum tão curioso Para bem no nome que vem na vida Vá lá qual é, diz dilema Bem-vindo à puta da magnífica verdade Aprenda e compreende, puto Não vês que mudamos a tua vida para sempre Para sempre Tires a fita do aparelho Carrega no botão vermelho Envia a carta que recebeste Esquece Copia tudo aquilo que ouvires Esquece, puto Queres falar aquilo que eu falo Fica mudo Veste tudo aquilo que vestires Enxalvado Guarda apenas isto que eu te dou É o começo Copia tudo aquilo que ouvires Esquece, puto Queres falar aquilo que eu falo Fica mudo Veste tudo aquilo que vestires Enxalvado Guarda apenas isto que eu te dou É o começo Pergunta à tua mãe Porquê que tens a minha cara O meu cabelo Os meus olhos Os meus gestos A minha fala Carrega Numa ou duas teclas À escolha Prepara-te Puto Vou apagar a tua memória Passa-me o microfone Doutor segundo Espero que não sejas claustrofóbico Vou-te levar ao submundo Tal e qual Aquela fábula de Natal Daquele ferreta Pobre de espírito Menino rico Sem sacrifício Sobe aquelas escadas Vês o fundo Sai da porta Agora entra e observa Podes falar que ninguém nota Aquela ali é um mundo Verdadeiro Mestre Já fazia instrumentais Ainda tu eras um feto Aquele no sofá É um espião De microfone na mão Aquele que nos concertos Sobe com educação Houve a voz serena Um mês Rede o vocabulário Fez-te juntar dinheiro Para comprar-se um dicionário Fô por olho O gosto está a dormir Ali no canto Está cansado Com as mãos A cheirar a plástico Ouve o que eu te digo puto Não penses que te tornas MC Num minuto Há muitos grupos Mas o importante é o produto Copias tudo Mas não basta para seres um puro Mas sim um mudo Conheço-te a ti próprio Porque agora é o começo Ano zero Dilema tem respeito Ou fica surdo Copia tudo aquilo que eu vi Esquece puto Queres falar aquilo que eu falo Fica mudo Veste tudo aquilo que vesti És roubado Guarda apenas isto que eu te dou É o começo Copia tudo aquilo que eu vi Esquece puto Queres falar aquilo que eu falo Fica mudo Veste tudo aquilo que vesti És roubado Guarda apenas isto que eu te dou É o começo E ei consuming Veste tudo aquilo que eu falo É melhor decirás E sometimes our principal A canción E a pessoa Vermisor A toque Para eles Abandu Ebeso A Quando Ala Tra vivre da Trav foliage Obrigado.